Olá meninas, querem aprender a fazer essa cesta? É com fitas trançadas, aquelas tranças que faz que faz com fitas, olha, esse lado, então aqui dentro eu fiz duas tranças, essa aqui foi 10 metros de cada lado, então foi 20 metros de fita para a alça, mais 20 metros, 30 metros de fita aqui para a base, então meninas, olha, é muito fácil, aqui na alcinha eu passei aquele fitilho para ficar um acabamento legal e dentro eu coloquei papel de seda e aí você faz a trança para ficar bem legal para o dia da páscoa ou para o dia da mulher, depois eu vou ensinar vocês como que vocês vão colocar os produtos aqui dentro, tá, no próximo vídeo, porque senão vai ficar muito longo, então é assim, você vai pegar uma quantidade de fita, não tem nada se a fita não der, porque depois você pode emendar, então um lado da fita você vai com o durex, passa o durex aqui, é só para segurar a fita, faz isso, e na outra fita você também vai, só um minuto, você vai dobrar ela e passar o durex que é para servir de guia, então meninas, olha, os dois lados, então você vai passar uma dentro da outra, viu? Então como essa daqui eu passei, eu vou pegar esse lado, vou dobrar aqui, ó, e vou passar aqui dentro, entendeu meninas? Então, passou desse lado, agora eu vou passar do outro lado, dobrou, só vai ficando assim, meninas, olha, então você vai deixar um tamanho bom que vai caber os dois, aí você vai só dobrando, e passando, passou do outro lado, passou do outro lado, passou do outro lado, você viu o tanto que é fácil, meninas? É muito fácil, ó, vai dobrando, não pode apertar muito, vai ficando assim, ó, vai dobrando, e passando dentro da outra argolinha que você fez, dobra, dobra desse lado, e vai virando essa, essa trança, essa trança você pode fazer com tecido, você pode fazer com, pode fazer até no cabelo, vai ficar, ó, vai dobrando, ó, vai dobrando, você vê que ela vai ficando meio afogadinha, você vai apertando, ó, peguei um pedaço grande, passa, né, meninas, dobra do outro lado, e vai, essa trança, meninas, serve pra quem faz decoração em festa de criança, adulto, pra colocar nas beiradinhas das mesas, serve pra montar kit, fazer aqueles kits mais elaborados, olha, bem, então, vou pegar uma cestinha aqui pra vocês verem, aqui você vai com cola quente, depois desse daqui, que vocês passarem uma fitinha aqui pra ficar toda tampada, você vai com a cola quente e cola, e aqui da mesma forma, põe um papel de seda aqui dentro, pra ficar bonito, né, e aí vai colocando ela e colando com cola quente, fica legal, né, meninas? Então, é isso, ó, eu acho que não tem segredo, tá, vou fazer aqui de, ao contrário aqui pra vocês verem, ó, dobrou, passa lá dentro, dobrou do outro lado, vendo, aí, ó, corta aqui, pra ficar um acabamento legal de cá, você pega e, com o durex, porque depois você não vai precisar do durex, porque aí quando você colocar ele na fita, não vai, passa o durex, prontinho, aí, então, você vai fazer o tamanho da trança que você vai querer usar, né, meninas? Então, espero que vocês tenham gostado, tá, montar uma cestinha pro dia da parta, pro dia das mulheres, beijão, tchau!